Música Faldemar Capítulo é um dos grandes nomes da fotografia de Sessimbra. Começou aos 17 anos como aprendiz de mecânico de automóveis em Lisboa, mas por viver na casa de um amigo do seu pai, que era fotógrafo, começa a contactar com a manipulação do papel fotográfico. Comecei na fotografia em 1968, quando um colega de um monte do meu pai, que vinha cá passar férias, que era fotógrafo em Lisboa, de vez em quando deixava ampliadores em casa, na minha casa, quando fazia cá o casamento. À noite, era habitual ajudar este amigo da família em pequenas tarefas e assim vai ganhando interesse pela profissão. Música Comecei a fazer experiências com os ampliadores que ele cá deixava, depois de o ver trabalhar e com os caixas de papel. Cheguei a andar a empenhar-me de ativos, coisas sem nexo, todas as pessoas, para fazer as minhas experiências como a imprimir fotografia. Começa a angariar reportagens para este amigo e aos poucos e poucos torna-se no seu ajudante e com o tempo começa a ganhar mais trabalhos e trabalhos de maior responsabilidade. Comecei a ir a casa de pessoas a fotografar bebés, fotografar as crianças, crianças que não gostavam de ir ao fotógrafo porque intimidavam-se com as luzes. Regressa à sua terra natal, Sesimbra, para trabalhar como mecânico. Trabalhava na altura aqui no Cobras e Filhos e comecei a conceder as minhas caixas-luz nas horas largas, as minhas ferramentas de fotografia e lá fui andando. Mas como a paixão era mesmo a fotografia e esta já estava bem cimentada na sua personalidade, acaba por montar um pequeno laboratório em casa dos pais onde ocupava grande parte dos seus tempos livres. Nas horas vagas, continuava a fotografar com paisagem, com pessoas, mas era muito mais retratista do que paisagista. Era nas papelarias da vila que recolhia os rolos fotográficos e era também nas lojas do Cabecinha e do Américo que em Sesimbra, na altura, era quem fotografava e com os quais também acaba por travar grande amizade, tanto que mais tarde lhe confiaram os seus espólios fotográficos, que também acabou por doar à Câmara Municipal de Sesimbra. Nos anos 60 e 70, havia casas de fados que funcionavam alternadamente praticamente todas as noites. Assim, todas as noites lá andava o Valdemar a fotografar e na mesma noite já tinha as fotografias disponíveis para vender aos seus clientes. É que para facilitar nesta entrega rápida das fotos, o seu amigo Chagas, dono do restaurante Ribamar, disponibilizou-lhe um pequeno espaço no vestuário dos artistas onde montou o seu laboratório fotográfico. Com a chegada da tropa e durante três anos, todo o seu tempo livre era dedicado à reportagem fotográfica e à produção de fotografias. Entretanto, fui para a tropa. Na tropa comecei a virar fotografias dos artistas saudades. Chegava um fim de semana, chegava à casa, era uma hora de fotografia. Vendia depois, quando ia para a tropa. Saí da tropa em 74. Em 1974, decide trespassar a casa de fotografia do seu velho amigo Cabecinha, com dinheiro emprestado por um outro amigo, o Arménio, que vendo a sua dificuldade em conseguir dinheiro, se ofereceu para o ajudar. Até que queria ir a Fotovol. Com o passar dos anos, Valdemar foi se especializando e foi também investindo e melhorando as suas instalações, os seus equipamentos e, claro, a qualidade do seu serviço. Com o aparecimento do Photoshop, os computadores de verificam, foi o primeiro computador, um Macintosh 9600, que custou-me na altura de 3.000 computadores. No final dos anos 80, surge a tecnologia digital, à qual também se dedica, a 100%. que custou-me na REALLY look, por favor. Ah! 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 Paralelamente, você vê as minhas espetagens de casamento, as fotografias de estúdio. Enfim, eu tinha bastante trabalho. Isto é para a carta de condição. Nice! Por vezes passa para o lado de lá, da câmara fotográfica, para participar como músico, quer nos desfiles da Escola de Samba Bota, como também do grupo musical Nova Galé. Eu e uma empregada que tinha na altura, que era Jesus, fizemos o primeiro Bota, o primeiro desfile de Bota, porque eu sou fã e as crianças, se quiser, não vou fotografar. Vou sair com o Bota na Vida. que há cerca de 10, 12 anos atrás, fiz parte da Nova Galé. Diretamente da Vila de Setembro! Bota! Dá um show, bateria! Toca azul e branca! Toro a torre! Na beira do mar, lá na beira do mar, linda passarela! Na beira do mar, a avenida mais parece uma tela! É ela! Bota a bandeira do mestre magistral, será encanto ou debateio cultural. Integralmente é um sonhador, toda criança sonhou, pisar um dia ao chão da avenida, paraíso da ilusão. Bate, bate! Bate o tambor, chega a canção, faz viajar as suas melodias, pode chorar, mas pode feita pra sorrir, brinca no sentir de quem quer ouvir. Bate o tambor, chega a canção, faz viajar as suas melodias, pode chorar, pode chorar, mas oferta pra sorrir, brinca no sentir de quem quer ouvir. Alvorada! Alvorada da raio! Vila ser todo dia, sobe o povo da folia, linda não adormecer, sobe sua parede atual, sonhando demais, um lugar de sonho, criança e paz, e do som na boca, aos olhos da arte, virou um artista, eu vou me cantar, e sou realista. Será? Será? É uma ilusão machia, é carnaval, a arte se mistura na imensidão, os nukes de machia estão na minha mão, vou te enganar e não te levantar, nas a palco de chão, acorta, acorda! Os olhos já virou realidade, vem, vem, vem! Vem festejar com o povo da cidade, o samba já vai começar! Tira! Tira! Ultimamente, a sua grande aposta tem sido na recuperação de imagens mais antigas, muitas das quais já consideradas perdidas. Valdemar contribuiu para o crescimento e desenvolvimento da fotografia digital em Portugal e foi mesmo um dos fotógrafos convidados para várias ações de formação a outros colegas de profissão. A nível nacional, destacou-se como um dos primeiros no retoque e na composição digital. Com o avançar das tecnologias, Valdemar dedica grande parte do seu trabalho ao apoio a fotógrafos profissionais e tem trabalhado lado a lado com alguns dos melhores e mais premiados fotógrafos do nosso país. Com uma energia invejável e alegria no trabalho, Valdemar Capito é mesmo considerado no meio fotográfico como um verdadeiro colega, íntegro e genuíno e alguém muito especial. Reconhecendo o seu mérito profissional e o seu papel e contributo no desenvolvimento da comunidade local, o Rotary Club de Sesimbra decidiu homenagear Valdemar Capito como uma das personalidades do Conselho. E aí A